Vão depois, nada é mais triste nesse mundo louco Que mate a coalsência de quem já se foi Que desgosto mate, servado de mágoas Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia no quadro e vara madrugada Nesse fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desassossegos sentam na varanda Pra mate a saudade nesta solidão